O que você vai fazer, irmão? Vou começar a gravar um vídeo, não pode? Não. Pode! Opa! Fala, galera do backstage! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vídeo na mureta. Vilauba, Cotoco, Eliel... André. Quentíssimo, tá mole. Me deu uma falha momentânea. O Petrolhead e o Locatelli Pickups. E aí, pessoal? Filma a Tereza Imaculada aí. Rapaz, eu não sei... Não, isso aqui, pra mim, tá em estado de decomposição. Eu posso passar ele andando por cima? Pode. Lógico que você pode. Posso passar andando ele por cima? Não, não, não pode não. Não, não pode não. Ele vai amassar o teto, ele pede 100 quilos, velho. Mas já tá tudo amassado! Não, eu não quero que amassa mais. Aqui no canto, pelo canto. Pelo canto, pelo canto, pelo canto. Vai, pode subir. Quero que sobe no meu febete. Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Isso daí não foi por acaso, velho. Você tem que querer. Eu não sei o que é, velho. Mas já tá conseguindo. Não, aqui no canto você não precisar amassa, meu. Amassa não. Vai amassar, velho. Isso aqui sai? Não puxa. Tá amassado aí, sobe aqui. Que barbaridade. Mas, se você cair no... Tá melhor que o Coral XRS. Imagina isso aqui, se cair num buraco, cai a lanterna na hora. Não cai, tá bem fixado. Ué, então por que você falou que não podia puxar? É, eu não aguento puxar. Mas a massa é fina. É fino? É fino. Galera, vocês já viram esse carro alguma vez na vida de vocês? É um Sonata ou é Elantra? Elantra. Elantra. 2012. Bucatelli, o que você achou desse Elantra? Cara, isso aqui é um carro pra nós andar de turno dentro dele, fumando cigarro e batendo os outros. Tá zoando. Não, não. Uma hora. Não, tô brincando. E batendo os outros. É difícil ver esse carro na rua, cara. Olha o ski. Gostei da placa, 8888. É, legal, não. Legal. É sequência. Vamos conferir por dentro. Sabe o que eu achei legal e interessante desse carro? É as calotas que ainda estão íntegras. Ele é um automático de quatro marchas. Ó, o banco falta um pedaço. Estrava aqui a porta, Gostadinho. Estava na chave, hein? Ó o volante de HR da Hyundai. Volante de Tucson, isso aqui. Sabe aquele carro de caminhãozinho HR? É igualzinho, velho. Ó o manual dele. Tem manual, tem tudo. Ó, tem até manual, Dudu, ó aqui. Ih, tem um papel da Moura ali. Ó, manual de instruções Elantra. Que ano que ele é? 2002, né? 2001, 2002. 2001, modelo 2. Ele é 2001, modelo 2? Isso. E foi comprado e tirou em 2003, cara. Ah, ele ficou encalhado até 2003, quando é assim? Foi tirado aonde? Porto Alegre. Porto Alegre. Placa I é do Rio Grande do Sul. Funciona esse carro pra nós ver, Locatelli? Tem airbags? Cara, ele liga igual o Tuco. Sua chave é assim, ó. Ah, não tem ABS. Só tem airbag. Não, ó, luz de airbag acessa. Ih, rapaz. Ah, não, apagou. Dá um pé fundo aí, Locatelli, pra gente ver. Pode? Pode, vai. Ó. Tá sem fio. É mesmo. Mas, cara, isso aqui já foi carro na vida, hein, Dudu? Já, né? Já. É até hoje, só que ficou velho, né? Ó, até por dentro eles têm, cara. Ó. Ó o aclão do bicho aqui. Ó o aclão do bicho aqui. Até por dentro eles têm, cara. Rapaz. Agora, aí sim, é vantagem. Muito top. Aí, colocou um corinho aqui por cima. E esse barulho da porta aberta? Uma caixinha. Olha o acabamento disso aqui. Deixa eu ver. Pode ver o ludo dentro. Veludo. É. É. Ó, vamos ver o porta-objetos aqui. Deixa eu entrar aí desse lado. O que que tem nesse porta-objetos? Nossa senhora. Tem pinça, papel. E aqui tem dinheiro e conta, guri. Não. É mega-sena, parece. Sei lá o que é isso aqui. O que que é isso? Vamos dar sorteio. Dá para luvas. Manual. Papel higiênico. Só os anjos. Ó, tem um velundinho aqui também. Ó, cinzeiro. Esse aqui é carro de homem, fi. Cinzeiro, freio de mal. Muito bacana esse carro. Ó a luz aqui, vamos ver se está funcionando. Tá, ó. Cara, clarinho. É, é verdade, ó. Tira o flash para você ver. É bom mesmo. Rapaz, ela está no zero essa luz. Qual que é a KM desse carro, gente? A KM desse carro é... 238.595 km. Cara, Hyundai é Hyundai, né, velho? Não adianta. Você gosta de Hyundai? Cara, é bom, o carro é bom. Não adianta. Pode paulear o que for, ele aguenta. É, né? Você pode falar com propriedade que você pauleia a Tucson lá do posto, né? Minha família teve Tucson, Santa Fé, um monte. Só a Tucson, Santa Fé. Minha mãe teve um Azira uma vez. E a Gabi 20 ela tem até hoje. Então eu falo, cara, Hyundai é boa, velho. A Hyundai é boa. Pronto. Vamos ver os outros carros. Vamos. Não pode ser. Ah, mas eu não vou mijar agora. Não, o Chevete... Rapaz, esse aqui é estrangeiro, lá de São Paulo. Você viu a placa? E esse aqui ele é modo carro, você anda de capacete. Olha, mas a porta abre, tá? Nossa, e o câmbio que é uma siluca, por quê? Porque é bola 8, cara. O que significa bola 8, velho? É só um estilo, só. Bola 8. Gostei do nome, bola 8. E os toles de frente? Olha aqui, olha aqui. A porta, do jeito que tá aqui, ela abre e fecha. Funcional. Abre e fecha. Bola 8. Olha o filme, os toles. Mentira, tem toles. É toles. Oi? Bota a história do Chevete aí, pra quem tá vendo aí, não sabe? Não sabe que isso aqui foi capotado ao vivo? Fazendo drift, burinho. Esse Chevete foi o primeiro carro do meu canal. Eu peguei o carro, comecei a postar vídeo todo dia no canal. E aí, num dia a carga de direção tava quebrada, tava com a outra carga de direção na mão já. Só que acabei não trocando nela. Fui dar drift, a carga de direção travou e capotou. Pedro Red, fala agora. E é uma delícia andar assim pra brisa, tomando aquela brisa. É bom, não tem que acontecer nada, irmão. Mas tem que usar capacete, senão você não consegue ficar de olho aberto. Olha, ele quebrou todos os vidros quando capotou. Não, não quebrou nenhum vidro quando capotou. Uai, e por que você arrancou? Porque saiu. Ah, esse aqui não quebrou, não? Não quebrou. Nem, ó, o dianteiro e o traseiro saíram arrastando no chão, mas não quebrou. Ah, riscou? Não, riscou bem de leve. Eu ia colocar de volta, eu vou colocar de volta. Que barbaridade. Vamos ver. O Vini Cooper do Backstreet. Ah não, esse aqui o povo já conhece. E o Fiesta do Cotoco o povo já conhece também. Que eu já fiz vídeo. Mas olha quem voltou, a gente vai ter que fazer um vídeo dela depois dela dentro do Locatelli. E esse Celta aqui, galera, 1.8 Turbo? Esse aqui, galera, é do Eliel. Ele que tinha o DS3 na época. Ele tinha o DS3. Teve um Civic S Prata, agora ele tá com esse Celta Turbo. Ele é 1.8 Turbo. Eu não vou mostrar detalhes dele agora, porque eu quero fazer um vídeo específico desse carro depois. Tá? Vai ser bem legal isso aí. Mas dá pra ver, ele tá com o volante de cruze. Esse Celta aqui, ele é 1.8 Turbo, galera. Tem aproximadamente uns 300 cavalos esse carro aqui. É um canhãozinho pra andar. Canhãozinho. É, é um canhãozinho. E a L200 tá pronta. Mas tem um monte de detalhes nela. E a gente vai mostrar esses detalhes em outro vídeo, tá galera? Mas ela tá pronta. Tá aqui ela. O Locatelli já chegou com a L200. E o vídeo sairá em breve no canal Backstage, gente. É. Então é isso aí. A gente devia rifar essa L200, né? Ah, cara. Eu acho que eu vou fazer ela... Não project car, mas eu tô pensando em usar ela até acabar. Tipo, comprar outra camanéia de condicionar usando ela até acabar. Até 500, 600, 700, 800 mil. Ah, então usa. Só pra mostrar o tanto que mais de L200 aguenta. Porque eu sempre tive vontade de fazer isso. Ah, mas você tinha que pelo menos pintar a porta dela, gente. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Agora eu tenho um motivo para fazer isso. E o pneu, você vai trocar? Vou. Eu tô achando que eu vou colocar aqueles General Grabber lá, cara. Por que o General Grabber? Eu acho o BF mais bonito. Não, é mais bonito. Lógico que é. Só que tipo assim, o General Grabber é um pneu que eu quero testar. Tá aberto? Tá, né? Não, vou abrir aqui. Então abre. Mas acho que merecia uma pintura na porta, cara. Pelo menos isso. Por dentro tá uma... Gente de Deus. Você não limpou o bolo até agora. Não, não limpei o bolo até agora. Os caras passaram o bolo nos bancos da caminhonete. Não, derrubou. O Maninho é o feroz, né? Que barbaridade, gente. O Maninho é o feroz. Então é isso aí. Tá visto, galera. Tá visto as caminhonetes. Eu tava fazendo esse tipo de vídeo porque o pessoal tava pedindo, tá, galera? Ah, você não fez mais vídeo na Moreta. A gente quer ver seu daily vlog. Nosso daily vlog é isso aqui. Tá, galera? É o nosso dia a dia. Aqui, tipo assim, enquanto nas outras cidades o povo vai nos postinhos, aqui a gente é isso aqui. A gente para aqui na Moreta, aqui na Fonspena. E a gente fica aqui conversando. É uma oportunidade de solo. É boa, né? A gente não troca isso aqui por nada, né, meu cabelo? Olha que silêncio. Olha o que faz. Tipo assim, a gente tá na vinda principal da cidade. A gente tá aqui no meio da rua. Olha lá. Não tem ninguém. Tem vindo um carro solar. Mas é exceção aquele carro. Olha pra lá. Filma reta aqui. Olha isso aqui, gente. A rua vai embora e não tem nenhum carro vindo. Campo Grande, né, cara? Então é isso aí. Aí já tem as luzes de Natal até tudo. É. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Lembrando que a gente tem vídeo duas vezes por dia no canal, meio de e cinco horas da tarde. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.